Salve, rapaziada, mano! Seja bem-vindo a mais um vídeo de um top do canal, beleza? Pessoal, no dia de hoje, mano, eu vou ensinar vocês a fazer um papelzinho, mano, top, hein? Que é esse aqui, ó, se liga. Rapaziada, que papelzinho top, né, mano? Ó, retalho, mano, parece que é retalho. Sabe aqueles triângulozinhos de folha, rapaziada, que vocês não usam mais, mano? Então, ó, essas naga aqui, rapaziada. Então, bora pro vídeo aí, mano, vocês vão aprender a fazer, mano. Você vai ver que o balde, ó, é facinho, hein? Chamou? Então, vamos lá, galera, ó. A gente tem aqui, ó, um monte de retalho, né? Ó, vai jogar no lixo? Não vai, né? Vou ensinar vocês a fazer um corte, ó, da hora, hein, rapaziada? Pra quem nunca viu aí, ó. Então, pega as cores, né, ó. A nossa ideia é fazer um cachamento, né? Assim, mais ou menos assim, ó. Então, vai colar aqui, certo? E esse aqui vai colar aqui, assim, ó. Ó, vamos só posicionar pra vocês entenderem como que vai funcionar. Então, é isso aí, ó. Só colar tudo agora, rapaziada. E já volto com vocês, velhinho. Colamos aí, né? Já deu um papel bem legal, ó, né? O catavento, beleza? Então, pega a régua, rapaziada, ó. Eu vou usar a grossura da régua mesmo. A espessura da régua aqui, ó, certo? Se vocês quiserem fazer um pouco mais grosso, um pouco mais fino, fica a critério de vocês, certo? Então, vou só deixar um peso aqui, ó. Pra folha não ficar correndo, né? E vamos usar os cortes aí, ó. Pra folha não correr, certo? Vou cortar, rapaziada. Ó, a linha aqui é a régua. Ó, a linha é a régua. O que eu vou fazer? Já vou quebrar a ponta aqui, ó. Pra não ter de rasgar a folha, né, mano? Então, ó. Quebrar. Quebrei, né, ponta nova, certo? Então, vamos lá. Só cortar, hein? Então, lembrando aí que eu tô cortando na grossura da régua, certo? Ó, cortei. Beleza? Então, puxa aqui pra cima, rapaziada. Deixa ali. Corta a próxima na espessura da régua também. Fechou? E aí, rapaziada. Vai cortando, beleza? Acompanha aí. E aí E aí Tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada, ó. Já cortei tudo, certo? Na espessura da regra, beleza? Vamos não embaralhar agora, hein? Presta atenção pra vocês, não se perder. Então aqui, ó, continua na sequência, né? Ó, o jeito que eu cortei é o jeito que tá aqui, certo? Então vamos lá, rapaziada, ó. Pega o primeiro aqui de cima, puxa pra cá, certo? Primeiro aqui de cima, puxa pra cá, beleza? Pega o último daqui de baixo, ó, e joga lá pra cima, ó. Certo? Ó, isso aí. Puxa essa daqui pra cima, beleza? Pega o último daqui de baixo, ó, e coloca aqui em cima. Fechou? E assim, sucessivamente, ó. Puxa aqui pra cima, certo? Pega a última daqui de baixo e joga aqui em cima, beleza? Puxa essa daqui pra cima, né? Aí pega a última aqui de baixo e joga aqui em cima. Puxa pra cima, a última de baixo e joga pra cima, certo? Puxa pra cima, a última de baixo e joga pra cima, rapaziada. Então, esse aqui, ó, é o papel. Esse aí é o corte, rapaziada. Mano, olha que bagulho bonito, mano. Isso é louco, sensacional. É que vocês não conseguem ver direito aí, mas é um laranja fluorescente e um verde fluorescente, mano. Essa folha vai ficar top, rapaziada. Vamos colar? Bora lá, então. Vamos às colagens. O papelzinho foi finalizado aí, ó, certo? Já peguei a armaçãozinho aqui, ó. Posicionei pra ver se ia dar certo. Deu certo. Beleza? Então, essa armação aqui é de 55, ó. 55. Fechou? Um quadrado, né? Um barulho de 55 ali, ó. Vou posicionar aqui e vai ficar certinho. Ó. Top, top, rapaziada. Beleza? Então, acrescentei essa ponta aqui, que é retalho também, né? Pra dar esse acabamento aqui no pico, mano. Fechou? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto e bora chapar ele aqui, hein? Tchau. Então, é isso aí, rapaziada. Finalizei o pico aí, ó. Ficou da hora, mano. Essas cores aqui combinam bastante, mano. Ó que pipão da hora. Show de bola, mano. Então, aproveitando aqueles retalhos, né, mano? Eles vestidos de folha que seriam lixo, né, mano? Fechou, rapaziada? Então, tá aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Você que vai fazer esse papel aí, me marca no Instagram lá, pra eu poder repostar. Fechou, rapaziada? E tamo junto, mano. Você que não é inscrito aí, se inscreva, mano. Já compartilha o vídeo, certo? Deixa aquele like, rapaziada, pra fortalecer, mano. Fechou, rapaziada? E tamo junto, mano. Ó. Top, mano. E você vai pro alto, rapaziada. Ficou bonitão, né? Tchau, tchau, tchau.